Tá, show. Eu percebo coisas que às vezes as pessoas não percebem. Júlio curioso, show. Você é observador. É. Que mais de perguntas você trouxe aqui que você chegou? Chegou passando mal, com medo. Eu tô revivendo aqui. Acabou as perguntas. Você já tá com cor agora. É, tá voltando ao normal. Você tava pálido. Passando mal. E o Uber, eu precisei avisar pra ele que o carro dele precisava de um alinhamento. Nossa, e júlio, cara. Tava meio assim, ó. Nossa. Esses dias eu peguei o Uber, eu fui entrar ali. Não, não, moça. Pela outra porta, essa não abre. Show. Aí eu fui. Tranquilo. Tá bom. Aí eu entrei na outra e falei, meu Deus. Será que essa aqui vai parar de abrir também? Que eu faço pra sair. Não sinto. Não tem nada. Ai, gente. Então tá bom. Você já conheceu de anos? Quer conversar mais com ela? Então é isso. Obrigada. Quer conversar mais com ela? Vamos bater um papo aqui. A galera acompanha aí. Vai. É, gente. Tá aqui pra isso. Vai, cara. Puxa um papo. Onde que é caro? Por quê? Sua mãe nunca ensinou que tem que comer quieto? Porra. O que mais? Tem mais algum superchat? Mais alguma coisa que a gente precise ler? Tem alguma coisa que você queira divulgar, Giana? Além dos seus... Ah, eu quero... Suas redes sociais. Sim, as minhas redes sociais. Todas as redes sociais. Giana Altaus. 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 A-L-T-H-A-U-S. Tá na tela? Já existe. Estará na sua tela. Já existe arroba Giana? Senão você podia mudar pra sua arroba Giana. É. Quem se chama Giana, além de você? Eu pesquisei. Tem alguém. Pai. Eu cheguei atrasada. Ô, mãe. Mas até no TikTok? Tem. Conversa com a pessoa. É. Fala, te dou cenzão. E uma sete bela. E uma sete bela. Te dou um show ao vivo na sua casa. Depois da pandemia, Cláudia. Ah, eu cheguei no sotaque. Eu amo esse sotaque. Eu era falar assim também. Sete bela. Sete bela. Imagine. Olá. Piedade. Verdade. Ai, nossa, me distraí. Perdão. Foco, né? É, pra minha música, pô. Giana no Spotify, tá bom? É só Giana. É a fotinho roxa. Me segue lá e escuta meu single. Show. Vou escutar ele embora daqui. É bom. Chiques. É bom escutar no carro. Tem um gravãozinho. Nossa, vou chorar. É animadinho ou é mais de boa? Não, é assim. Chorei em todos. Meu Billie Eilish, assim, sabe? Ai, eu amo! Amiga! Amo! Nossa, deve ter estourado o microfone aqui. O cara, ele tá querendo me matar já. Tá. Eu faço assim, eu faço assim, eu grito. Desculpa, gente. Desculpa. A gente, tá todo mundo acostumado aqui. A gente grita o dia inteiro. Ah, então, amiga. Amiga. Precisa ver eu abrindo agora. Hoje eu não fiz. Eu fiz o... Oi, gente. Porque eu assisti depois e é uma... Uma grita de gente. Fala, amor. É assim mesmo. Eu tô só querendo pegar água. Eu tô revivendo. Ah, tem aí? Obrigado. Não, tem aqui, tem aqui. Nossa senhora, o que que rolou? Meu suco verde. Achei que era suco verde. Suco não tem sabor. Sabor de verde. Mas não tem gosto de brócolis? Tem sim, tem gosto de abacaxi. Gosto de brócolis? Não é suco de abacaxi. É comida verde que vem na cabeça. É, couve com abacaxi. Suco verde. Maçã, pio, limão, espinafre, hortelã. Ufa.